Cooperativas de crédito podem ser submetidas a processo de falência, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao considerar que a Lei 6.024, de 1974, que regula a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, por ser especial, prevalece sobre a Lei de Recuperação Judicial e Falência, a terceira turma do STJ firmou o entendimento de que as cooperativas de crédito podem ser submetidas a processo de falência, embora haja aparente contradição entre essas normas. O colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial interposto pelo ex-administrador de uma cooperativa de crédito rural, cuja sentença de falência foi confirmada em segunda instância. O recorrente, que também é cooperado, alegou que as cooperativas de crédito não se sujeitariam à insolvência, pois a Lei de Recuperação Judicial e Falência exclui expressamente essas entidades de sua incidência. O relator do Recurso Especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que no caso dos autos, conforme o disposto no artigo 21, a linha B da Lei 6.024, o Banco Central autorizou a cooperativa a requerer autofalência após ser apurado em liquidação extrajudicial, que o ativo da entidade não seria suficiente para cobrir metade dos créditos quirográficos, além de haver indícios de crimes falimentares. Ao manter a decisão de segunda instância, o ministro observou que, apesar da Lei de Recuperação em Falência excluir as cooperativas de crédito, para parte da doutrina, tal restrição se refere somente ao regime de recuperação judicial, não ao regime de falência, tendo em vista a possibilidade de a cooperativa de crédito requerer sua insolvência. Isso porque, explicou Sanseverino, as disposições da Lei 6.024, de 1974, que é lei especial, devem prevalecer sobre o conteúdo da lei de recuperação, o qual deve ser aplicado de forma subsidiária.